Justiça Eleitoral disponibiliza aos partidos lista de devedores de multa eleitoral. Presidente do TRE Paraná destaca programas da Justiça Eleitoral do Paraná no 8º Congresso de Direito Eleitoral. Projeto da Escola Judiciária aproxima Justiça Eleitoral de estudantes adultos. Presidente Coimbra de Moura reúne-se com o presidente do TSE e dos regionais eleitorais. Tudo isso agora no nosso Giro Eleitoral. Desde o dia 5 de junho, a Justiça Eleitoral disponibilizou aos partidos políticos a relação de todos os devedores de multa eleitoral, que servirá de base para a expedição das certidões de quitação eleitoral. O documento é um pré-requisito para quem pretende concorrer a um cargo público nas eleições de 2022 e a falta dele é a principal causa do indeferimento de registros de candidatura. A consulta à relação deve ser feita no Sistema de Filiação Partidária, o Filia. A ferramenta, que é acessada pelos partidos, possui funcionalidade específica para a geração dos arquivos com esses dados. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembarador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, apresentou um dos painéis do 8º Congresso de Direito Eleitoral, realizado entre os dias 1 e 13 de junho, e promovido pelo Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, o IPRAD. Durante o evento, o presidente destacou os programas da Justiça Eleitoral do Paraná, como Cidadania Plena, Gralha Confere e Uniamiga. Destacou também a criação de um novo sistema de prestação de contas, que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE do Paraná. E, por fim, apresentou o Justiça Eleitoral por Elas, um novo programa que visa incentivar e ampliar a participação das mulheres na política. A Escola Judiciária Eleitoral do Paraná esteve na Escola Municipal Guilherme Butler, localizada no Boquerão, onde apresentou aos estudantes e às estudantes da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, o trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral sobre os temas como cidadania e democracia, que busca se aproximar de uma das camadas mais carentes da sociedade, destacando a importância do voto para o exercício da cidadania. Durante o encontro, os alunos e alunas que estão na primeira fase da Educação de Jovens e Adultos ouviram atentamente o que foi exposto, fizeram perguntas e, ao final, praticaram o voto na urna eletrônica. O desembargador Coimbra de Moura reuniu-se no dia 6 de junho com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, e com os representantes dos 26 demais regionais eleitorais do país. A reunião reforçou o compromisso para a realização das eleições de 2022 em paz e com segurança. O encontro também abordou o combate às notícias que atentam contra a credibilidade das eleições brasileiras e discutiu as atividades relativas à votação. O Júlio Eleitoral termina aqui. Mas não deixe de acompanhar nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho